A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Maria vai desconstruindo a sociedade machista. Maria é resoluta, ela é forte na sua conduta. Obrigado. Senhor da paz, Deus que me guia, me aquieta o coração. Acalma meus medos com os espaços, me ilumina a razão. Quero descobrir a terra divina em mim, foi por ela que eu parti, meu princípio, meu e fim. Foi por ela que eu parti, meu princípio, meu e fim. Chegou o carteiro, o carteiro chegou. Chegou o carteiro, o carteiro chegou. Chegou o carteiro, 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 chegou o carteiro. O carteiro chegou. O nome do poema é Ruas da Criança e Suas Diversidades. Sou rua arquitetura da veracidade, em bairro, pisarro ou cascalho, traçado que representam diversidade, histórias e aventuras da sociedade. Sou rua de extrema importância, via circular de veículos e pessoas, de muita gente e várias culturas, habitat imprevisto de mães e crianças. Sou rua diversidade à vista, de encontros diários e vividos, voltas de estudos e trabalho, idas e vindas sotineiras da vida. Sou rua mãe feminina, acolhedora parceira menina, grande empreendedora economista, passarela de estido, do verde folhoso ao marrom térreo, do regresso ao reinvento, no cinzento pedregoso ao negro tétrico, mudança de cor, cinza e estética. Sou rua de movimento e ação, transformada em grande silêncio, por conta de ambragente pandemia, tragédia que envolve a nação. Sou rua deserta e abandonada, do mundo anseio ao isolamento, a vinda de companhia e a maçã descartada, subitamente sozinha outrora lotada. Atenção, como lá? Hoje ao vivo. É, hoje ao vivo, meu condom da terra. Sim, vamos lá. Senhoras e senhores, ouvintes e videntes, vocês já sabem qual é. O momento alma acriana, do blog, do mesmo nome, do nosso amigo, o cozinheiro Isaac Melo. Atenção, e o que é que temos para hoje? Hoje, hoje temos o alma acriana ao vivo e atores. Tu vai fazer o que tu quiser. A casa do sul. Ele foi pego de surpresa. Boa noite a todos e homenagem a Marta Cortesão. Ah, Marta Cortesão. Marta Contesão, que ela disse. Contesão. Banzeiro. Banzeiro. Senhoras e senhores, ouvintes e videntes, o nosso momento alma acriana de hoje, com o maior prazer, ao vivo, e com esse aroma aqui do arroz do Pará. Apenas e senhores, ouvintes e vinte 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 e vinte. Paga puta, pagaputeiro, pagapartido, político, picareta, padre, promotor, professor, pastor, prefeito, poeta, poeta pobre Poeta pobre? Puras palavras, palavras puras Público pequeno passa, poucos param, portanto, partem Preferi parar, parei, pronto, parti, ponto Llega onde está o carnaval, quebradeño me chulitai Llega onde está o carnaval, quebradeño me chulitai Esta é a quebrada, uma guaquinha para cantar Entre charro e bombo, carnavalito para barba Quebradeño, uma guaquinha para cantar Entre charro e bombo, carnavalito para barba E aí E aí E aí E aí E aí Música Para tudo existe uma hora, sempre existe o que fazer Sempre existirá um agora, buscando o seu acontecer Parados ou a buscar, escora, uns lutam e querem lazer Mas muitos com a demora nem lutam, nem têm querer E assim o mundo está pior, quem ganha perde no fim E se não lutar, tem o melhor, sem o apelo se tem o sim Todo canto se sabe de cor, logo estará sob o bom capim Aqui no quintal de casa, tem ladeira, estirão, pinto, amarelo, preto, meio frango Galo, velho, encarnado, grande, pequeno, violento, manso Galinha, digna, brava, solta, presa, choca, alegre, doente, botando Sol escaldante, frio, escondido, queimando Chuva, fina, amena, forte, torrencial Vento, soprando, lua clara, cheia, escondida, minguante Formiga de todo tipo Raros ratos assustados, furtivos, correndo Olhando as estrelas, piscando Larvas de diversos tipos de que se alimentam as galinhas Quando na manga goiaba, limão, carambola, banana, cupuaçu Açaí, jambo, coco, caju E outras que agora não lembro Que os passarinhos viajantes comem as tantas Em folhas verdes, secas, amarelas, vermelhas, pintadas, brancas Marrões, como o chão de barro, onde vivem minhocas vermelhas Como o chão de pedra, onde urinam os belos e queridos cachorros Além de nós, muito felizmente, a viver sem gente atroz Aqui, no quintal de casa Só não tem, jamais terá, gaiola de roxinóis Que beleza, é um texto de João Vera, né? Na fala de... Do dono da casa Do dono da casa O dono da lagoa O dono da lagoa Ronaldo, olha pessoal, ali atrás Não dá pra ver que tá escuro Vocês estão vendo ali atrás? Estão vendo aquela escuridão ali? No meio daquela escuridão tem uma lagoa encantada Vai lá, pode ir lá que eu leio Ah, peraí Deixa eu ver que hora que a gente começou Que teve que começar 15 minutos de atraso Olha aqui, ó João Gabriel Daniel Danilo Como é que tá aí? Você tá acostumando a cabeça do João? Não tá não? Entendeu? Você tá acostumando a cabeça? Aquele ótimo não tá Então são de línguas bem esquisitas, né? Tipo Alina Ogrog Prissinum Aruá Xamim Azima Atunata Kazani Mishin Mais ou menos isso assim Todas as sonoridades que eu ouvia nas ruas De pessoas de vários lugares do mundo falando Aí eu fiz uma mistureba aqui E... Quatro, quatro, quatro Sou eu quem vou seguir você Do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Sou eu quem vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas mil mestrais você vai ver Serei de você confidente e fiel Se o seu pranto molhar meu papel Sou eu quem vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz carrocéu E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Por favor se puder Não esqueça Enquanto qualquer Chama Coração Sideral Do Bartolomeu Que é o Afonso Marcílio O meu coração É igual ao céu E por você estrela Juro que sempre o meu amor vive a brilhar O meu coração É igual ao sol A iluminar os rios do interior de mim Que são de puro amor O seu mar hop Eu canto, acritos, parranqueiros Seringueiro, colonheiro, idiote em todo lugar Sou bicho do norte, não tenho medo da morte Poeta pequeno, porque sei amar Campa curina, nukini, boianá Purina, chamama, de cacharari, cachinauá Campa curina, nukini, boianá Purina, chamama, de cacharari, cachinauá Eu ia te levar, pra xintivarejar No rio, churuá, pelo rio da pereba Em noite de estrela, em noite de lua Bailando o mar, iri tomando morrasca Olha Martin Renaud, que beleza Olha Cassi Renaud, que beleza Olhado em retor, que beleza Olha o índio, que satisfação Olha o índio, que satisfação Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Vamos lá Dentro de mim, existe um deus Continua E um demônio Tomu, né? E são tão amigos Mas tão terrivelmente amigos Que ficam juntos Tomando porre e dizendo besteira Então vamos lá É, os meus são assim Vamos sair Vamos sair Vamos sair Navega, navega Navega, navega Navega, velas ao vento Sob um céu muito azul Lá vem a caravela Velas ao vento Alva, gaivota Pousa serena Na calma do cair Lá vem a caravela Velas ao vento Alva, gaivota Pousa serena Na calma do cair A beira Quem partiu Não percebeu Que só se deixou Ao me deixar Navega em silêncio Para não ventanear Os misteriosos contornos eróticos Que em segredo Ainda me fazem transpirar Afastada da costa Longe dos sonhos Que não se puderam realizar Ainda não se permite Inventar Mas no fundo cala Tempestades ao vento Como um mar Que faz seus rios Desaparecerem Na tentativa De suas dores Afundar Marítima Marítima É forte como o povo que é Brasil, forte como o povo que é Brasil Tua raiz gigante, tua raiz gigante Fixa o sol agonizante desse povo que é gigante Fixa o sol agonizante desse povo que é brilhante Que não cai, que não cai, que não sai É poetizando a rainha das flores Vitória Regia há tempos nascia Jovens indígenas viviam a se juntar Para os encantos amazônicos vigiar Sobre amores, cantar e sonhar Vitória Regia é encanto e beleza amazônica É ponto marcante, é presente divino aos viajantes Vitória Regia é fonte de inspiração Desabrochar de meninas amazônicas Flutuos de sonho e imaginação Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Batizou com o nome da minha avó, do Sirene Eu, menino, estranhava aquele motor exposto Tão diferente dos carros guiados pelos homens Minha avó, do Sirene Cedo foi morar nas margens de um lugar Eu, um ponto vivo no céu aberto Ferido entre as pernas do universo Na boca, na bica do destino Entre os dentes do tempo fino e parte do intestino grosso Desse vulgo incrível na aura das alvoradas instaladas com pré e martelo Que bate na janela do ônibus da liberdade que chega sempre atrasado Botado, não cabe o pouco na líquida Empurrando, me encaixo no horário previsto Sempre parece faltar um momento Enquanto os poetas daqui morrem de sonhos De estar me saltando em outras paragens São seis da manhã, são seis da tarde São dez da manhã Esse papo já tem qualquer coisa Você já está pra lá de Marrakech Mexe com qualquer coisa Mexe qualquer coisa Dentro doida Já qualquer coisa Doida dentro Mexe Não se abaixa Não vai onde dói Deixe de manhã Che de manhã Pois sim, essa aranha Sim, essa aranha Sim, essa aranha Nem a sonha Nem o carro Nem o sarro Aranha Espanha Nessa tamanha Nessa tamanha Esse papo cego Tá de manhã Berro Berro pelo ateu Pelo desterno Berro por seu berro Pelo seu erro Quero que você ganhe Que você me apoie Sou o teu desejo Em brincar no mamãe Esse papo chato Qualquer coisa Você está pra lá de Marrakech Atravessando a mata sombria Marcham de noite e de dia Em busca de sua vingança A tropa não se cansa Pois a força dos seus braços vem de cima Em cada passo a guerra se aproxima Enfim, batalha é brutal Com uma carnificina total A floresta com seus justiceiros Mata os latifundiares Fazendeiros Fazendeiros Correios Domingua E finalmente o povo se vinga Mapinguari Firme e decidido Defensor dos fracos e oprimidos Atacou com precisão Fazendo a revolução O latifúndio Enfim caiu E hoje o nosso povo Tem liberdade Então vamos Poema da Deusa Lá vem Dona Deusa Com seu estandarte de estrelas E seu vestido de chita Abrindo alas na folia Dos nossos corações Lá vem Dona Deusa Brincando na grande ciranda De seres divinos Com sua alma Artista e foliã Lá vai Dona Deusa Deixando em nós Sua força Sua alegria Seus pássaros Seus ventos Que afagam Nossas almas E saudosos momentos Descila Deusa Farias Com seu estandarte De estrelas Brilhando na avenida Seu legado Uma vida de artista Cheia de significado Lá vai Dona Deusa No bloco Dos seres astrais Entrando na eternidade No gordo Domingo De carnaval A Gisenda está ali Só comandando A Gisenda está ali Comanda as ações Festa Dá uma loira Para todo mundo E a Dona Jacira Diz o samba no pé Ou melhor Dizia Porque a Dona Jacira Já lá vai Com alguns anitos Avançados 87 Vamos ter nós Dona Jacira Num momento Videofônico Palavras breves Palavras bravas Presas em livros Ou em folhas soltas Palavras livres Palavras escravas Palavras escritas Palavras escrotas Bem recolhidas Ou mal escolhidas São recorridas Ou esquecidas Palavras Palavras de Cabo Sul Lirenta doce É símbolo de golação O seu coração É igual a suando Lirenta doce A tanta emoção E nessa festa Que se produz É bandeira de luta Poesia Lirenta doce O seu coração É igual a suando Lirenta doce A tanta emoção O emoção E nessa festa Que se produz É bandeira de luta Poesia Lirenta doce O seu império Eita Não posso ler O que é que é o meu Quem está sempre É mocho também Eu tenho que mostrar Peraí É? Quem está sempre Conmocho aqui Vai lá Dá licença Vou mostrar aqui Peraí Cuidado Olha aí Eita Taroca Faz juruar Não dar mais pé Que show Ronaldo Olha lá Silêncio, silêncio, silêncio É? Chiu Dindim a lua Dindim a lua Desça do céu E vem sambar Na rua Ai que lindo Que tá Nina Pode ser mesmo Eita Que beleza Eu irei ler A Nina Zaire Vamos lá No Apocalipse Todo dia É dia de destruir o mundo Mais um dia Apenas bastará Para reavivá-lo Em força e luz A torrente de Deus Despeja-nos Na embocadura do tempo É chegada a hora De ser novamente feliz E um Nós dois em um E todos os mais Os puros de coração Os não apóstastas Os seres de juramidã Levo a vida a sonhar Que será para sempre Consagrado este amor Dentro de uma gota de olhar Que a Deus lança teu coração Junto ao meu Que é a Bruxinha Um beijo para você Bruxinha Dota água no feijão Que eu vou aparecer aí Para a gente Tomando abraço Parceria com a Bruxinha Eu nasci aqui No meio desse mato Eu me criei Nadei no rio Bebi água Nos igarapés Foi nas margens Deste rio Que eu te encontrei Foi nas águas Deste rio Que te lavei E me lavei Também Então Eu queria mandar uma Mandar uma curtinha do Brecht E mais uma Mais bonitinha do Mayapowski Maravilha Mas essa aqui é uma homenagem a vocês Que é uma bem pequenininha do Brecht Que é assim, ó Nos tempos de escuridão Também há de se cantar Também há de se cantar Os tempos de escuridão Agora é uma do Mayapowski Que é assim, ó Opa A paz da palavra Transbordo todo Da luz da noite A escuridão do dia Derrama em mim Esse desacostume Essa desobediência Essa desadaptação Sou desassossegado Começo sem fim Não me contento em olhar Não me satisfaço em saber Não me acalmo em desviar Não adianta se não é comigo Estou nos olhos da mira No ponto do alvo Aquele tombado Eu vejo sobre os muros E uso o trapaço Eu derrubo Eu subo Eu picho com a língua da impaciência A palavra Esse meu escudo transparente Que me ricocheteia Que me reflete Que me ecoa Que me faz sentido Basta ela Enquanto o resto Existir Nós vamos chamar as meninas A Sânia vai cantar A Sânia vai cantar A Sânia vai cantar A Sânia é super complicada É uma música inédita É inédita Está bem Vamos lá Vamos lá meninas Eu vou pensar Uma música inédita Quero mais o meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Vamos ficar Marcas do que se foi Sonhos que vão nos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Feliz 2023! Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Tope esse dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Isso é o que eu espero Gritar o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero Espero para ver se você é bem Não troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida A gente tem A gente tem Ser feliz Por ser amado Por alguém Que eu espero Gritar o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Como é que é o nome Como é que é o nome Como é que é o nome W.L. Burgo W.L. Burgo É Na rua Fernandópolis Se não quiser ir Meu filho Só chamar Fernandópolis é onde? No Conjuntor Rolindo Conjuntor Rolindo E aí Sabe o que é o hamburgão? O hamburgão na brasa Bom demais Olha isso Com banana frita Uma rosa Lindo O hamburgão na brasa É uma delícia Como é que é? Diz aí Vem Fala aí agora Fala aí Fala aí A linguagem gestual Que você estava Respeitável Público da live Hoje Não estarei De artista Poeta Apenas ator Estarei de garçom Servirei a todos Uma dose pequena Daqueles que poderão Estar na nossa memória E quem sabe Para o futuro O futuro O futuro Coisa que a gente pouco pensa E o futuro da poesia Qual será? O que será o futuro da poesia Se a poesia não estiver Nos ouvidos das crianças Na boca dos adolescentes Na brincadeira das mães Se os contos e as cantigas Não voltarem a ser Cantadas Contadas Vividas Se você De José Paulo Pai Poemas para brincar Poesia é brincar com palavras Como se brinca? Com bola, papagaio e peão Só que bola, papagaio e peão De tanto brincar se gastam As palavras não Quanto mais você brinca Com elas mais novas ficam Como a água do rio Que a água sempre inova Como cada dia Que é sempre um novo dia Vamos brincar de poesia? Deu para ouvir direitinho? Lindo, João Arthur Vamos adorando Vamos adorando Que lindo Minha amiga Gilmara Receba com todo amor Esse abraço, esse beijo E assim toda a galera Da live É uma honra, é um prazer E nesse dia Fantástico da exposição da Eliana Do Tapa Logo Muito legal Isso é até um incentivo Esse negócio Que isso é buraqueiro Que anda na rua Tapa logo Tapa logo Tapa logo Tapa logo Tapa logo Que ideia azul A pérola negra Javã é lilás Prince é púlpura Carlinhos é brau O barão é vermelho Caetano é camaleão Pintos é branco Submarino amarelo Águia terra é cinza Arco-íris é Amarelinha é brincadeira Verde e rosa é banheira Vermelho e branco é salgueiro Preto com branco A fuga atravessa a escureza O ponto cego A chave de pedra Sai da noite Aflita ao dia claro Agora árida Repousa e pensa Visível, contaminada Não importa E já descida Ondeia sagrada A luz Atinge a voragem Lua Nada mais Degrada Sem desfaz Abrem-se As asas passadas Aos olhos Titânicos Víteos Lâminas Desejos Em arco-aço-vigem Espera ainda A vida inteira Beijo Danilo Puxa Raul Vai Rafael Puxa aí Qualquer tom vai Eu tô beba É porque senão Vai ficar dando delay Não vai ficar sincronizado Pra gente É nada não Mamãe não quero Ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer Me assassinar Vou pegar a letra Eu não preciso Ler jornais Mente sozinho Eu sou capaz Não quero E de encontro Ao azar Peraí Tô já lá Papai Não quero Provar nada Eu já servi A pátria amada E todo mundo Cobra Minha luz Na sacola do prefeito Vai filé Vice-prefeito Contra filé Na sacola do juiz Ninguém estranha Picanha Vai picanha E do branqueiro Adivinha Acertou Vai maminha E a professora Que carne vai comer Bisteca com ossinho Pra roer E a professora Que carne vai comer Bisteca com ossinho Pra roer E na cesta Dos seus É aposentado Um de cada vez Sem alvoroço Acertou quem disse Carne de pescoço Acertou quem disse Carne de pescoço Acertou quem disse Carne de pescoço As famosinhas modernas Ordem Em algumas praias, quando a maré seca, a gente anda, 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 e a água não passa da canela. Uma vez eu andei bastante, tanto que a praia ficou muito distante. Mas, enfim, eu consegui chegar num lugar onde podia mergulhar, sentir um pouco as ondas, o corpo submerso, um nadar sem fim. É boa a sensação de descoberta, eu não nem citava. É boa, e eu sempre gostei deste contato. Não existe um mergulho igual a outro. Nada, né? Fora a liberdade, essa de estarmos tão entregues ao movimento. Além disso, gosto de mergulhar. Ando fugindo do raso em todos os aspectos da minha vida. A vida é curta e precisamos de mergulhar. Eu escrevo poesias cruas, sem rima, sem métrica, sem ânimo, porque a minha mente foi afetada por ideias. Estão nas engrenagens, parafusos em cada pecinha do meu cérebro. Desculpa, eu sei que me amam, família. Mas quem vive pelo amor dos outros, sobrevive às custas de nada. Eu não consigo sentir o eu te amo de minha mãe. Minha vontade é de me afogar em pé no ar e depois despencar no chão. Após meu elo, com o teto, partir. Desculpa, mas logo farei 18, 18. Caso ainda estiver aqui com vocês ano que vem. Então, frutas frescas, no pé, no suco, na tigela. Frutas frescas duram pouco. É apreciar, comer e seguir. Durante o caminho, pense nas frutas frescas. Ele é repleto de variadas frutas frescas. As mangas de jasmin de traírem. Olá, para todo mundo, boa noite. A vovó é bem velhinha, transidinha como o quê. Passa os dias lá na rede, entretida no crochê. Às vezes fica zangada, com o barulho que eu faço. Pega a chinela e me riu, ela me dá um abraço. Certa vez virou a casa para os óculos achar. Revirou canto por canto e queria me culpar. Mas bem que eu sabia de tudo. Aquilo era uma festa. A vovó tinha os óculos presos no alto da festa. Sei lá, eu vou me utilizar da zona para dizer para vocês de todo o coração. Leiam poesia e gostem de poesia, vale a pena. É uma coisa muito louca, é uma coisa muito boa. Faz bem, faz você crescer. Enfim, é isso. Boa, acabou! E a coisa é tão choro Do feitinho da Caíssima Na mascada da seição Pele com o pai de Chico Mestre Chico cabeção Que beijando o Acre Na polpa de um batelão Dava do culpa neymado No roçado do feijão E Chico chegou sem nada Para a tristeza da seição E Chico chegou sem nada Para a tristeza da seição Acabou, acabou E a conceição chorou Acabou, acabou E a conceição chorou Acabou, acabou Olha só É que beijão das putas Hoje, ó Atenção ali, ó Atenção ali, ó Atenção ali, ó Ei, pessoal Eu tentei invadir a live Mas trancaram a porta Aí eu ia pular a janela Mas não deu, viu? Então invadir agora Canta uma música Eu tentei uma música Eu tentei uma coisa Tá no piano aí? Pra encerrar a live já? Não Não Vou cantar a música aí, ó Vou cantar uma aí, ué Não Boa noite, boa noite Eu tentei um azul Saindo na capoeira Eu vou ver quem é o ligeiro Pra pegá-lo na carreira Quero ver quem é o ligeiro Pra pegá-lo na carreira Ele é o rei dos calangos Não pode marcar bobeira No peito verde e amarelo Tem as cores da bandeira E na estrela vermelha E de gente guerreira Que saúda a capoeira Da cultura brasileira Ei, tijuaçu Ei, tijuaçu, camarada Ei, a capoeira Ei, a capoeira Dia amanhã, dia amanhã, dia amanhã Um lindo dia vai nascer Dia amanhã, um lindo dia vai nascer Hoje é uma transmissão diferente Hoje é mais live, menos onda Ei, banano Um poema de improviso Diz só um verso Diz um verso Vou falar um de um poema que eu amo É assim, ó Tava até pensando em chorar Quando eu vi a lua Tava até pensando em dizer Qualquer coisa ainda Mas olhei a lua Mais linda, mais linda, mais linda Que qualquer olhar Mais linda, mais linda, mais linda Que qualquer olhar Vai, então fala O que eu tenho para falar É que está tudo muito bom Está tudo muito legal E o Jorge Carlos está aqui Eu acho isso normal Porque se ele não estivesse aqui Não estava de boa Não estava de boa jijia em tal Lala 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 Eguou, pela mata fora, cai a flor, e a cingueira chora. Chora, de Chapuri, chora o mundo inteiro, morre Chico, Chico Rei, seringueiro, mas essa mata que mata esse povo infeliz, o dia de fazer Chico Rei, seringueiro feliz. Chico Rei, Chico Rei, seringueiro, mas essa mata que mata que mata que mata que mata que mata, cai a flor, e a cingueira chora. Segura! Nosso momento culinário! Hoje vai ter como se faz a polenta, em homenagem ao Dinho Gonçalves, que gosta muito. O que é polenta? Polenta é angu! Gosto de angu, gosto de angu! Quando se pianta la bela polenta, la bela polenta se pianta così, se pianta così, se pianta così. Oh, bela polenta così, se pianta così, se pianta così, se pianta così, se pianta così. Oh, 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 bella poleta così Quando finisce la bella poleta, la bella poleta Finisce così, se pianta così, fa crescer così, fiorece così A lua para os sadistas, amantes do fado. 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 Graças ao céu e à terra, e aos meus olhos e ouvidos atentos. E à minha clara simplicidade de alma. A lua para os sadistas, amantes do fado. 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 A lua para os sadistas, amantes do fado.